Bem vindos a Maresias! Hoje a gente vai estrear um novo quadro aqui no canal, o quanto custa? Aqui a gente vai te mostrar o quanto custa viajar para esses lugares por onde a gente está passando durante a nossa volta ao mundo. Para estrear esse quadro a gente escolheu a praia de Maresias aqui no litoral norte de São Paulo. Essa praia aqui é super famosa por causa das ondas, tem vários campeonatos de surf que acontecem aqui. Também é a casa do Gabriel Medina, que é o nosso campeão mundial de surf. E aqui é uma praia super badalada, com bastante balada, bastante luxo, ou seja, vamos descobrir se é tão caro assim vir para cá ou se também dá para economizar e curtir esse marzão. Vem com a gente! E vamos falar de hospedagem, aqui em Maresias a gente tem opções de hotéis 5 estrelas, até alguns mais encontros. E a gente vai mostrar para vocês todas elas. Aqui a gente está num hotel de frente para o mar, 5 estrelas. A suíte com vista para o mar para um casal fica 700 reais a diária. Aqui na rua principal de Maresias você não consegue ver o mar, porque tem várias construções aqui pé na areia. Tanto pousadas, hotéis, restaurantes. E aí para você conseguir ver e acessar a praia tem algumas entradas, como essa daqui, que você consegue chegar lá. Mas aqui na orla mesmo não dá para ver. Já uma pousada que não fica de frente para o mar, mas que está bem localizada. É só atravessar a rua para chegar. Fica 310 para o casal. E agora vindo mais para o lado de hostel, quartos compartilhados. A gente viu um hostel aqui super bem localizado também, na rua principal. Só atravessar a rua e já está na praia. E aqui os quartos ficam entre 60 a 80 reais por pessoa. É claro que esses preços vão variar, se é alta temporada, baixa temporada, final de semana ou dia de semana também. Agora para quem gosta de economizar ou prefere algo mais roots, aqui em Maresias também tem camping. Esse aqui é o camping da Malu, é 40 reais a diária para quem vai ficar na barraca. E eles tem uma parte de hospedagem de hostel também, que é 80 reais a diária. Nesse camping aqui coube a nossa van e foi nele que a gente ficou nos dias em Maresia. Também é pertinho da praia, é só atravessar a rua. E para comer, quanto que é? Aqui tem vários restaurantes, então o preço pode variar desde 10 a 500 reais num prato, não tem limites. Mas para você ter uma noção, simplão, um prato tipo o PF, marmitec, ó. Aqui a gente vê por 12,99. Outra coisa que a gente quer mostrar aqui para vocês é sempre o valor de um prato típico do local. Aqui em Maresias a gente não encontrou um prato típico, mas a gente sabe que todo mundo que vem para a praia vai querer comer uma porção de peixe. E aqui na areia da praia a porção do peixe fica em torno de 75 reais. E o mercado, quanto custa? A gente gosta muito de cozinhar, seja hoje no motorhome ou mesmo quando a gente acampava, ficava em hostel. E a gente resolveu passar aqui no mercado e mostrar alguns itens básicos para vocês. E a gente vai falar quanto custa e vocês veem nos próximos lugares que a gente for passando. A gente vai fazer o mesmo para ver se estava barato ou caro. Vamos começar pelo item que tem que ter em toda mesa de todo brasileiro, que é o arroz e feijão. A gente pegou aqui o pacotinho de 1 kg de arroz e 1 kg de feijão. O arroz está R$3,98. E o feijão, por incrível que pareça, o feijão preto é mais barato do que o feijão clarinho que a gente está mais acostumado a comer em São Paulo. E o feijão preto 1 kg está R$6,48. A gente também pegou uma dúzia de ovos e o preço está R$6,75. E o quilo da banana. A banana aqui está R$4,98 o quilo. Opa! Não sei se é barato ou se é caro, mas aí você vai contar para a gente o que você acha. E o legal é da água. Aqui a gente tem dois valores para a água. A água sem gelo está R$1,48 e a água com gelo fica R$2,50. Então aqui no caso está compensando sem gelo mesmo. Agora que você já sabe quanto custa vir para cá, o importante é curtir, né? Essa praia de Mariasias é linda demais. Praia pública, então você não precisa pagar nada para curtir ela. Hoje o mar está flat, bem calmo, mas tem dias que tem várias ondas enormes, grandonas. Dá para pegar várias ondas surfando. Se você curte surfar ou melhor, você quer aprender a surfar mas não sabe, assim como a gente, a gente está aprendendo a surfar, aqui também tem escolas de surf sim. Tem essa aqui, tem outra também. O preço custa em torno de uns R$150 a hora da aula. E só para alugar pranchas você já sabe surfar. Para entrar no mar é em torno de uns R$40 a hora. Ou se você curte aventura aqui na região de Mariasias que inclui a praia de Mariasias, Paúba, Calhetas, Boiçucanga, as praias próximas também tem aventura sim. Por exemplo, trilhas para mirantes, cachoeiras. A partir de R$20 você já consegue fazer uma trilha guiada aí que talvez sozinho você talvez não consiga. Você também pode fazer passeios de barco na água, visitar algumas ilhas a partir de R$120. Ou curtir um rapel, desde rapel simples de 10, 15 metros a rapel de 95 metros. Aí a partir de R$75 você já consegue curtir uma aventura desse estilo. Que tá batendo uma saudade né? Então vamos curtir uma aventura. Música 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 A gente fez essa trilha aqui que ela é bem legal. Sai da praia de Maresias e vai até com a uva. É super tranquila. Aqui de cima tem esse mirante lindo que dá pra ver a praia de Maresias inteira. E também dá pra dar uma paradinha ali na prainha dos pescadores. Que é uma praia de mar bem tranquilo que é onde eles entram com o barco pra pescar. E aí você pode ficar boiando, vendo peixinho. Coisa que não é muito fácil de fazer na praia de Maresias que tem bastante correnteza. E no final da trilha tem uma surpresa ó radical. Música 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 Que irado esse errapeu que a gente fez com a Maresias tour né. Então vamos continuar a trilha porque ainda tem muito mais coisa pra gente ver em Maresias. Música Música Maresias não é só a rua das praias. Também tem coisa um pouquinho mais pra dentro aqui. A gente pode dar um rolê aqui ó de bike e chegar numa cachoeira. Nos atrativos da hora. Música 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 Subidinha é fogo. Música Aqui é a entrada do Poço do Caetano. Mais um atrativo de Maresias aí, uma trilha de 200 metros. Bem de boa, mais de boa que a pedalada. Da onde a gente vai terminar numa piscina natural de água doce. Bora lá? Música Música Bom dia. Bom dia. E aí o que estamos fazendo? Fazendo o cafezinho da manhã pra daqui a pouco a gente fazer uma trilha. Então vai ser um leite com neston, uma granolinha. Nada muito pesado também porque a gente tem que curtir né. Música Na verdade a ideia era ficar em Maresias durante dois a três dias. Mas como o motor do nosso carro quebrou antes do início da viagem. Várias coisinhas de pequenos detalhes ficaram faltando a gente finalizar aqui dentro do motorhome. Então o que a gente fez foi trazer todas as nossas ferramentas e todas essas coisas de obra. Aqui pro carro do nosso porta malas estava cheio, lotado. Então a gente acabou ficando em Maresias durante uma semana. Sendo que quatro dias só aqui ó trabalhando no motorhome. A gente está aqui no camping da Malu. E como é um camping né, a gente tem outras barracas. E a galera que está aqui nem é do Brasil. É um pessoal do Uruguai, da Argentina. E eles fazem artesanatos enquanto eles viajam na estrada. Música Eu me chamo Mauricio. Sou do Uruguai. Estive viajando há um ano mais ou menos. Eu conheci essa pessoa hermosa. Sou Sou, de Buenos Aires. Conheci Mauricio no Uruguai viajando no verão passado. E viajando pela Argentina, de caminho ao Brasil. Começamos, achamos bambu perto de Cataratas de Iguazú. E começamos a fazer tambores. Fazemos artesanato para viajar, para viver, para vender. Para vender, para viajar, para desfrutar também. É algo que é um gosto muito. E ela também. É ecológico. É ecológico, reciclado. E é música. Garrafa pet. Para você, hermanito. Ah, graças. Um prazer conhecer, irmão. Prazer todo meu. Graças por apreciar nosso trabalho. O trabalho deles dois. Acabei de ganhar um pandeiro. Agora só falta aprender a tocar. É porque é meu ritmo aqui, ó. Vem baixo, vem baixo. Uma floresta onde você plantar. O que eu quiser. E andar de pé no chão. Eu quero morar. Uma casinha feita a mão. Isso aqui é casal aventureiro, né? A gente está fazendo aqui um vídeo para vocês de quanto custa. Recebemos um convite. Bora fazer um rapel de 95 metros? Bora! Vamos fazer um rapel. Eu nunca fiz rapel antes. Estou um pouco ansiosa. Esse rapel ainda, gente. Olha essa vista. São 95 metros. E é rapel na cachoeira. Cachoeirismo. Aqui é perto da Praia da Calheta. A Cachoeira da Calheta. Então... Meu, olha essa natureza. Isso é começar a viagem em grande estilo. Estou bem animada, mas estou com medo. Vai ser legal. Vai ser da hora. Vai ser legal. 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 É engraçado que alguns anos atrás que alguém falasse assim, aí você vai fazer um rapel numa cachoeira a 95 metros, eu ia falar não. E hoje foi tão legal, eu curti muito, eu não tive quase medo, claro que eu dei uma caidinha ali e começou a dar um pouquinho de medo, mas foi tão gostoso esse tipo de aventura, e o Renan é o responsável por me fazer fazer esse tipo de coisa. No final do rapel a gente faz uma trilhinha e cai direto na praia da Calheta. Cara, que demais! Esse lugar é lindo demais, quem diria hein? Maresias, terra do ser, a gente está aqui na montanha. No final era para esse vídeo aqui ser só de Maresias, mas temos aqui na praia de Calhetas. É, Maresias e suas surpresas, né? E acho que a gente conseguiu mostrar um pouco o que tem para todos os bolsos, tanto se você quiser economizar um pouco mais, como se você tiver a oportunidade de gastar um pouquinho mais, Maresias todo mundo pode curtir, mas essa experiência assim na natureza, acho que... Não tem preço quem pague, ficar próximo à natureza, sentir essa felicidade aqui. Então diz para a gente, se você viesse para Maresias quanto você gastaria? É, e conta se vocês gostaram desse novo quadro no canal, deixa aí nos comentários, já se inscreve, curte o vídeo que vai vir muita coisa boa por aí. Até a próxima, Traveleiros! Até!